Abertura Olá pessoal, estamos aqui no segundo dia da vigésima Feira FISP no Centro de Exposição Imigrantes, São Paulo. E o blog falando de proteção quer saber, afinal, o que é proteção para você? É, na verdade, a segurança é o fator mais importante na parte do processo, porque não adianta você, por exemplo, no frigorífico, fazer um bom corte e ter um risco com o funcionário. Então, assim, tem toda a parte de proteção, tanto do funcionário, assim como do produto final, mesmo que chegue até o consumidor. Bom, eu acho que em primeiro lugar as empresas de maior reputação hoje no Brasil, não é uma coincidência elas serem as empresas com melhores índices, menores índices de incidentes ou de acidentes e melhor índices de segurança. Então, isso é importante para todas as empresas. E cada vez mais, acho que as empresas, por menores que elas sejam, por menos estruturas que elas tenham, investirem nesse tipo de equipamento e proteger suas equipes, que consequentemente elas vão ter resultados bons em termos de vendas. Porque proteção salva vidas e se os trabalhadores não tiverem proteção no seu dia a dia, eles podem não voltar para casa. Então, todo mundo precisa estar seguro para fazer o seu trabalho e poder voltar no dia seguinte e continuar a sua vida.